Salmo 110 Salmo de Davi O Senhor Deus disse ao meu Senhor, o Rei, Sente-se do meu lado direito até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Oh Rei, o Senhor Deus estenderá desde Jerusalém o poder do Senhor. Domine os seus inimigos, disse o Senhor Deus. No dia em que o Senhor, oh Rei, os combater, o seu povo se apresentará como voluntário. Como o orvário da madrugada, os jovens se encontrarão com o Senhor nos montes sagrados. O Senhor Deus fez este juramento e não voltará atrás. Você será sacerdote para sempre na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Oh Rei, Deus está do seu lado direito e derrotará reis no dia em que se irar. Ele julgará as nações, cobrirá de mortos os campos de batalha e no mundo inteiro derrotará reis. No caminho, o Rei beberá água de um ribeirão e se levantará vitorioso. O Rei, Deus está do seu lado direito e derrotará reis. O Rei, Deus está do seu lado direito e derrotará reis.